Ah, isso, né? Boa noite a todos. Boa noite não, bom dia. Ele já falou que faz tempo que eu não venho aqui. Então, já arrumei uma desculpa, né? É a força do hábito. Mas, bom dia a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus nos envolva agora e sempre. Bem, durante o Sermão da Montanha, Jesus exaltou as bem-aventuranças celestiais. Então, o que são as bem-aventuranças celestiais? São as alegrias, as compensações celestes que estão reservadas a todos nós no futuro, mediante a maneira como nós nos comportamos hoje na Terra. E entre elas, Jesus afirmou que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós costumamos empregar esse termo pobres de espírito para nos referirmos muitas vezes às criaturas fracas, de pouca inteligência, ou que se deixam levar facilmente pelas opiniões alheias. Mas, por pobres de espírito, Jesus entendia as criaturas humildes, que têm consciência da necessidade da sua evolução espiritual. Tanto que diz ser para estas o reino dos céus, e não para as criaturas orgulhosas. Por quê? Porque as criaturas orgulhosas, muitas vezes elas se colocam acima dos desígnios de Deus. Quando não, acima mesmo até de Deus. E isso acontece por não admitirem nada que lhes seja superior. Elas tomam a inteligência que possuem como medida da inteligência universal. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele colocava a humildade entre as virtudes que aproximam a criatura de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afasta a criatura. Entre todos os males, o orgulho é o mais temível, porque ele deixa na sua passagem o germe de quase todas as desavenças sociais. As rivalidades entre classes, povos, as guerras, as intrigas, os ódios e assim por diante. Nós sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, amando e corrigindo sempre, ele ofuscou a própria luz para não nos humilhar. Ele que tiver o seu nascimento assinalado por uma estrela, jamais se lembrou disso em meio às criaturas. Com a sabedoria dos anjos, ele preferiu a linguagem dos homens, entretecendo-se à beira de um lago em desconforto com criancinhas desamparadas. Trazendo os tesouros da imortalidade no Espírito, viveu entre nós sem disputar uma pedra para repousar a cabeça. E dispondo da autoridade maior, porque nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Ele preferiu servir ao invés de mandar, levantando doentes, amparando paralíticos. Durante a última ceia, Jesus conversava com os seus discípulos e falou a estes tudo o que estava para acontecer, que estava se aproximando o momento do cumprimento da profecia contida nas Escrituras. Falou-lhes do martírio que lhes seria imposto, que um deles iria lhe trair, que rogaria ao Pai a vinda de um outro Consolador, que lhes esclareceria em seu nome. Em seguida, Jesus partiu o pão e ofereceu-lhes o vinho, dizendo-lhes que o pão simbolizava o banquete do seu Evangelho e o vinho, o espírito renovador dos seus ensinos. Que todos aqueles que partilhassem desses dois ideais, teriam o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino dos céus. Em seguida, ele passou a conversar em particular com o discípulo João. E os outros começaram a conversar entre si, a discutir entre si, quem seria o maior neste reino. E Jesus então, observando-lhes a incompreensão em face dos ensinos que acabaram de lhes passar, levantou-se, despiu a sua túnica, cingiu-se com uma toalha a moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores e tomando de um vaso com água perfumada, começou a lavar-lhe os pés ante o protesto geral, dizendo-lhes, vós me chamais de mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros nos caminhos da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez o menor de todos. Então essa é a essência da humildade. No livro O Céu e Inferno, na segunda parte, Kardec catalogou algumas entrevistas que ele fez com os mais variados espíritos, classificando-os de acordo com a condição que estes se encontravam no plano espiritual. Então nós temos assim as entrevistas com os espíritos que Kardec classificou como sendo felizes, em condições medianas, criminosos arrependidos e assim por diante. Na categoria dos espíritos endurecidos, Kardec nos fala que ele esperava encontrar nesses espíritos ideias mais sensatas a respeito das vaidades e das grandezas terrenas, uma vez que eles já não mais possuíam o corpo de carne. Mas longe disso, ele viu que eles conservavam ainda, na plenitude das suas forças, todas as ilusões terrenas. Que o orgulho nada perdeu dessas falsas ilusões. Nós trouxemos aqui, para termos uma ideia, algumas perguntas que o Kardec fez com uma rainha indiana desencarnada na França no ano de 1858. Ele perguntou para ela, que pensais das honras fúnebres tributadas aos vossos despojos? Não foi grande coisa, pois eu era rainha, e nem todos se curvaram diante de mim. E ele, com muita psicologia, continua o diálogo. Respeitamos a vossa hierarquia e só insistimos para que nos responda no propósito de nos instruirmos. A vossa hierarquia terrestre concorreu para que tivesses outra mais elevada nesse mundo em que horas estáis? Porque é isso que a gente acredita muitas vezes, né? A nossa posição social, o dinheiro, vai fazer com que a gente tenha uma posição melhor quando voltarmos para o plano espiritual. E ela respondeu, continuo a ser rainha, que se enviem escravos para me servirem. Mas, não sei, parece-me que poucos se preocupam com a minha pessoa aqui. E, contudo, eu sou sempre a mesma. Professáveis, a religião muçulmana ou a hindu? Muçulmana. Eu era, porém, bastante poderosa para que me ocupasse de Deus. No ponto de vista da felicidade humana, quais as diferenças que assinalais entre a vossa religião e o cristianismo? A religião cristã é absurda. Diz que todos somos irmãos. Qual a vossa opinião quanto ao Cristo? O filho do carpinteiro não é digno de preocupar os meus pensamentos. Então, nós observamos que é uma alma escrava de si mesmo, que continua vivendo dentro de uma ilusão muito grande, motivada pela ignorância das leis de Deus e sustentada pelo imenso orgulho que ela ainda traz dentro de si. É a falta de humildade que faz com que a criatura se sinta proprietária, exclusiva dos bens que a cercam, despreocupando-se por completo da sua condição real de espírito em evolução. Já em contrapartida, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a comunicação de uma outra rainha, também uma rainha, é uma rainha francesa, mas é uma rainha cristã. e ela nos diz assim, quem poderia melhor do que eu compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo se eu não o compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens, e rainha, pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão, e que humilhação, quando em vez de ser ali recebida como soberana, tive de ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Só então compreendi a fragilidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. para preparar um lugar nesse reino são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Então, para a nossa felicidade futura, mais vale que sejamos pobres em espírito conforme o mundo o entende, mais ricos em qualidades morais. Na questão 919 do livro dos espíritos, Kardec questionou o espírito da verdade sobre qual o meio mais prático do homem se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E quem respondeu foi Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade voludisse, conhece-te a ti mesmo. E isso porque só o exame vigoroso das nossas falhas, das nossas imperfeições, somente o autoconhecimento é que pode nos induzir a uma reforma íntima verdadeira. Mas isso não é fácil. Segundo Leão Deni, a criatura orgulhosa é a que menos se conhece. E todos nós trazemos ainda no nosso íntimo em grande quantidade o fermento desse vício inferior. E nós nos lembramos aqui de uma pergunta que Paulo de Tarso fez ao escrever a sua epístola aos Coríntios. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, um pouco já é suficiente muitas vezes para nós perdermos a nossa existência. Imaginemos trazendo isso em grande quantidade. Daí a necessidade do autoconhecimento para nós não nos iludirmos a respeito da nossa realidade espiritual. no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor ele nos deixou assim inúmeros ensinamentos para que nós possamos conquistar a humildade e consequentemente vencermos o orgulho dentro de nós. Em Lucas por exemplo o apóstolo grafou ali que Jesus num dia de sábado foi fazer a sua refeição na casa de um dos principais fariseus e ele observou que todos aqueles que iam chegando escolhiam o primeiro lugar para se sentar e Jesus então lhes propôs a seguinte questão quando quando for desconvidados para um casamento não tomeis o primeiro lugar para que não suceda que havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós aquele que vos haja convidado venha a dizer vos dai o vosso lugar a este e vos vejais constrangidos a ocupar cheios de vergonha o último lugar quando for desconvidados e de colocar vos no último lugar a fim de que aquele que vos convidou quando chegar vos diga meu amigo venha para cima isso será para vós motivo de glória e ele termina essas colocações com o ensino moral por quanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado no livro pão nosso Emmanuel comentando essa passagem na questão boas maneiras ele nos fala que essa lição de Jesus ela é perfeitamente cabível em todas as situações em que aqui na terra nós somos levados a experimentar algo pela primeira vez que se nós penetrarmos uma reunião ou algum lugar demonstrando saber de tudo ou querendo ser superior ao ambiente em que nós nos encontramos possivelmente nós vamos nos tornar criaturas antipáticas ali ao meio em que nós estamos vamos estabelecer mais fortes perturbações porque impondo ordens ou exibindo poderes nada mais conseguiremos do que estabelecer alguma desarmonia ele encerra dizendo assim se realmente queremos auxiliar devemos começar o trabalho nos apagando de algum modo para irmos de encontro aos semelhantes pelos laços da fraternidade legítima exatamente como fez nosso senhor Jesus Cristo quando veio até nós na maneira de orarmos sem perceber muitas vezes nós também exaltamos o nosso orgulho nós sabemos que a humildade que a oração ela deve se levar a Deus com humildade com profundeza com ímpeto de reconhecimento por tudo aquilo que nós temos recebido até aquele momento mesmo as provas mais difíceis que muitas vezes nós não entendemos porque estamos passando por elas e para nos ensinar isso Jesus nos contou a parábola do fariseu e do publicano que subiram até o templo para orar os fariseus eram homens que cultuavam de forma assim muito rigorosa as práticas exteriores nos cultos e nas cerimônias mas no fundo eram criaturas extremamente orgulhosas por isso né por essas práticas eles se acreditavam ser melhores superiores aos outros e os publicanos eram os cobradores de impostos no tempo do império romano o fariseu conservando-se de pé orava da seguinte forma meu Deus rendo-vos graças por não ser como os outros homens que são injustos ladrões adúlteros nem mesmo como este publicano jejuo duas vezes por semana dou o dízimo de tudo quanto possuo já o publicano conservando-se afastado orava sem sequer levantar os olhos para o alto ele batia no peito e dizia apenas meu Deus tem piedade de mim que sou pecador muitas vezes nós acreditamos que apenas comparecendo aos cultos religiosos ou então realizando certas práticas exteriores certos rituais que algumas religiões nos impõem é isso que vai fazer com que alcancemos graças diante de Deus mas na realidade o que vai fazer com que nós alcancemos graças diante de Deus nosso pai é o sacrifício que nós fizermos das nossas mazelas espirituais é aquela luta que travarmos conosco mesmo para vencer as nossas imperfeições e mais o bem que nós praticarmos aqui na terra em relação aos nossos semelhantes não foi isso o que a rainha de França nos disse que vai ser perguntado para nós quando chegarmos do lado de lá que bem fizestes quantas lágrimas enxugastes numa outra oportunidade Jesus afirmou aprendei de mim que sobrando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas mesmo Jesus tendo nos dito isso há mais de dois mil anos mesmo tendo se colocado em sacrifício para nos dar o exemplo de como chegarmos até Deus nosso pai nós vemos que a multidão dos aflitos dos sofredores aqui na terra ainda é imensa e isso porque nem todos os aflitos estão dispostos a abrir mão do objeto da sua desesperação assim como nem todos os tristes querem caminhar da sombra para o encontro com a luz nós preferimos ficar reclamando nos sentir injustiçados mas não fazemos nada ou quase nada pela nossa renovação íntima o irmão X ele nos fala assim ele nos conta no livro Contos Desta e Doutra Vida que dois homens recém-chegados da terra compareceram diante do tribunal de justiça da justiça divina para fazerem um teste de humildade a fim de verem se poderiam ou não prosseguir em direção ao mais alto o primeiro deles trazia as marcas da muleta que carregou aqui na terra e o segundo as marcas da coroa que lhe ostentara a cabeça colocados um a um no exame o primeiro acusou um peso enorme enquanto que o que fora soberano uma leveza muito grande sendo proporcionado a esse seguir em direção ao mais alto o que fora mendigo começou a gritar se sentindo injustiçado onde a justiça divina eu fui mendigo na terra e apontando para o outro concluiu enquanto ele ele foi rei passei fome enquanto ele se banqueteava em mesas lautas esmolava nas ruas avistando em carruagens experimentei a nudez enquanto ele se cobria com mantos dourados vivi sempre entre os últimos enquanto ele comparecia sempre como o primeiro entre os primeiros o que fora soberano baixou a cabeça humilhado mas o representante do senhor explicou ao que fora mendigo de maneira muito persuasiva viste-o na mesa farta mas não percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação notaste-o de carro mas não observaste o coração agoniado diante dos problemas dos seus súditos aos quais devia assistência fitaste-o sob mantos dourados mas não contemplaste as chagas de sofrimento moral diante dos problemas insolúveis conheceste-o entre os primeiros mas não enxergastes quantos punhais de hipocrisia e ingratidão ele trazia cravado no peito embora fosse obrigado a sorrir além disso na condição de rei ele podia prejudicar e não prejudicou humilhar e não humilhou ferir e não feriu desertar e não desertou na tua condição de mendigo não fostes lançado a semelhantes provas da tentação e assim o mendigo o que fora mendigo viu o companheiro seguir em direção ao mais alto e ele entre lágrimas perguntou ao representante do senhor e agora o que fazer o representante o abraçou emocionado e lhe disse agora deves voltar a terra e ser também rei ou ser igualmente rei então é muito fácil nós julgarmos os outros assim como esse mendigo muitas vezes nós confundimos a humildade com pobreza com doença mas são conceitos totalmente diferentes porque a humildade ela vai muito além de possuir ou não bens materiais uma pessoa pode ser muito rica e ser simples ser afável ser humilde ser misericordiosa enquanto outro pode ser extremamente pobre e ser arrogante soberbo isso porque não são como já mencionamos as qualidades materiais ou sociais que determinam isso na criatura mas sim as aquisições espirituais que nós vamos adquirindo no decorrer das existências sucessivas chico xavier nos dizia assim a humildade não está na pobreza não está na indigência na penúria na necessidade na nudez e nem na fome a humildade está na pessoa que podendo reclamar reprovar tomar tomar qualquer atitude compreensível no brilho pessoal apenas abençoa tomar qualquer atitude compreensível essa palavra aqui é de suma importância no brilho pessoal apenas abençoa perguntaram então a ele como exercitá-la no dia a dia e ele respondeu aprenda a esquecer-se fale pouco ouça mais e como nós temos dificuldades para aprender a esquecer de nós mesmos principalmente quando somos atingidos no brilho pessoal muitas vezes tomamos atitudes indevidas das quais vamos nos arrepender muito no dia de amanhã e ainda nos justificamos diante dessas atitudes ah o meu orgulho foi ferido o meu amor próprio foi ferido e se a gente prestar atenção nós vamos ver que a própria natureza ela nos ensina o esquecimento de nós mesmos o sol a cada dia ele nasce sem fazer estrondos iluminando desertos iluminando pântanos a flor silenciosa espalha o seu perfume mesmo nos ambientes mais impuros sofrendo a aspereza da rocha a água se torna cada vez mais límpida são manifestações de humildade manifestações sem alarde de humildade enaltecendo esse sentimento que trabalha em silêncio pela glória de Deus então nós podemos concluir dizendo o seguinte que humildade no fundo no fundo é o reconhecimento da nossa pequenez diante do universo não é sinônimo de servidão como muitos acreditam Emmanuel nos fala que é o sentimento oculto sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente essa essa virtude nivela todos os homens eliminando a falsa ideia de superioridade de uns à frente dos outros sem ela nós nos cobrimos de virtudes que na realidade não possuímos é como se usássemos uma roupa para esconder as deformidades do corpo físico além do autoconhecimento indispensável para a nossa reforma íntima somente com o estudo e a prática dos ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós vamos conseguir não somente iluminarmos o nosso interior mas também evitar muitos abusos muitas atitudes indesejáveis que vão nos trazer sofrimentos no dia de amanhã então lembrando os dois ensinamentos de Jesus que nós mencionamos aqui aquele que se eleva será rebaixado e aquele que se abaixa será elevado bem aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus e Maria Dolores nos conta que resplendia o jardim celeste em pleno espaço era o maravilhoso dia de alto deslumbramento do encontro de união e de alegria dos que haviam servido passo a passo nas tarefas do amor sem recompensa na terra onde o egoísmo tanta vez se condensa era uma nesga azul de solo rarefeito matizada de flores bordada de arebescos multicores onde podia respirar apenas quem já pudesse irradiar as vibrações serenas da fé sublime alçada ao bem perfeito não eram muitos os conquistadores daquela posição de excelsos resplendores 42 espíritos somente todos eles modelos de bondade eram ali o escol da humanidade em atitude calma e reverente esperando a sonhada promoção que constaria do poder de elevar-se a próxima ascensão na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renome filósofos notáveis pensadores nobres mulheres santas heroínas monges mostrando frontes peregrinas e jovens que haviam sido vencedores de tentações terríveis todos eles trocavam frases de altos níveis somente alguém ali em meio a tudo que era festa de brilho e de beleza parecia um mendigo triste e mudo era o irmão jonaquim desconhecido entre os demais vestia-se com peles de animais remarcadas de lama e na expressão rude feia exibia sinais de sangue lodo e areia jazia ele a um canto humilde pensativo enquanto o grupo conversava em festa chegaram o instante enfim da nobre promoção aquele dos presentes que tivesse o menor peso espiritual seria alçado a frente do caminho esplendente para mansões mais altas e mais belas da vida universal vieram ao recinto os dois encarregados ambos chamados anjos da balança e os candidatos sem qualquer despeito deixaram-se pesar num instrumento perfeito que lhes patenteava a evolução imensa e o peso de cada um era leve tão leve que não se via quase uma pequena base para que se notasse a diferença o recatado jonaquim ficou de longe bem ao longe e sendo o último no exame foi chamado por fim ele veio acanhado pés descalços no apoio de um bordão e um dos dois mensageiros perguntou jonaquim meu irmão dizei qual foi na terra a vossa religião precisamos aqui dos vossos dados para serem por nós devidamente revisados no entanto jonaquim humilde respondeu anjo bom sou sincero crede eu não tive sobre a terra a fé pregada acreditei como acredito agora na presença de Deus que nos guarda e aprimora entretanto por mais que eu procurasse um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus nunca pude sair da choça em que morei ao pé de antiga estrada onde os que sofrem eram irmãos meus era um deserto a terra em que vivi despendi muito tempo a transportar crianças e doentes que ansiavam por água em solo diferente a minha estreita choupana era uma porta aberta a desventura humana ouvi a confissão de míseros velhinhos que clamavam em vão pelos parentes agonizando desvalidos e aguardando de balde os próprios descendentes de quantos eu serrei na morte os olhos baços não saberei o número por certo só Deus sabe os que vi morrendo nos meus braços e os que enterrei a sós na penúria sem nome e as crianças sem apoio que me buscavam sentindo sede e fome Deus me perdoe se nunca fui às crenças para estudar a fé e entender diferenças mas ouvi dizer na terra que houve um homem que nunca descansou fazendo o bem que amou aos bons aos maus sem ferir a ninguém ah como desejaria tê-lo visto dizem que se chamava Jesus Cristo nunca lhe ouvi no mundo os lúcidos ensinos mas ouvi dizer também que por serem divinos ele morreu na cruz a pequena assembleia ouvia expectante internecida aquele que soubera amenizar a vida em seguida puseram o jonaquim sob o exame preciso em nome de Jesus e logo em seguida os anjos da balança anunciaram num sorriso que o velho jonaquim tinha o peso da luz então que nosso senhor Jesus Cristo nos envolva e nos fortaleça no caminho do bem muito obrigada a Obrigada.